Música Oi pessoal, olá pessoal Hoje nós estamos aqui na cidade de Bom Jardim da Serra Continuando nossa expedição pelo sul do Brasil E hoje nós vamos conhecer o Quim das Laranjeiras Aqui no Rincão da Palha Estamos começando a trilha Um lugar muito bonito que vale muito a pena conhecer E nós já estamos ansiosos pela vista E vamos mostrar tudinho pra vocês É isso aí, então fica até o final desse vídeo Que a gente vai explicar tudinho pra vocês, pessoal Bora lá? Bora! Música Estamos seguindo a trilha E hoje o Papai do Céu nos abençoou Com um sol maravilhoso Olha só que lindo Hoje o dia promete ser um dia incrível Até o vento deu uma trégua Está ventando, mas nada de forma exagerada E olha a vista daqui Coisa linda Muito bonito mesmo Olha só, pessoal Nós estamos caminhando somente em estrada de chão Estrada assim de roça, bem tranquilo E aqui do ladinho Tem uma plantação bem grande de maçã Olha só Aqui é a região Santa Catarina Eles plantam bastante maçãs Por conta do clima Bem friozinho E estas árvores gostam, né? As macieiras E bem bacana aqui A paisagem continua assim, ó Exuberante Muito bonita Muito bonita Muito bonita Então nós vamos seguindo E aí, está gostando, vida? Muito bonita a paisagem Parece que a gente está andando naquelas novelas antigas Que passavam na TV Olha, dá uma olhada lá na frente Uma casinha Uma montanha E vamos indo Temos dois guias aqui Então nós estamos bem guiados Não temos medo de se perder Olha os passarinhos bonitos Dá uma olhada na trilha do Iquilauque, pessoal Eu ainda estou com o drone na mão Que eu estou filmando conforme eu vou caminhando Porque a paisagem é muito bonita Aqui é o nosso guia Aqui está o nosso outro guia O polento É uma trilha bem demarcada E lá o proprietário, o Sr. João Também explica muito bem a trilha para nós Com os pontos de De Reconhecimento e tudo mais Aqui, pessoal Um quilômetro Nós caminhamos cerca de um quilômetro Um quilômetro e duzentos E nós chegamos aqui em um estacionamento Então até aqui qualquer carro chega Carro baixo, carro alto, enfim Chega até aqui E dá para deixar o carro estacionado Neste espaço E agora Nós continuamos seguindo Nós viemos a pé Valeu muito a pena As paisagens são exuberantes Muito bonito mesmo E vamos seguindo aqui a trilha Trilha bem aberta Uma estrada, né? Vamos ver o que nos espera Aí para os próximos passos Bora lá? Aqui o Arthur está abrindo Aqui já abriu a porteira Para nós passarmos Agora passando ele já vai fechar Então isso é importante, né, pessoal? Quando estiver Na propriedade Ou na trilha Que vocês forem fazer Algum tipo de porteira Alguma coisa Sempre fechar, né? Abrir E deixar fechadinho novamente Aí vamos continuando Olha aqui, pessoal Aqui também Na fazenda Rintão da Palha É possível fazer Acampamento Bem rutes, tá? Então a gente até tinha Cogitado de vir para cá Porém como Está chovendo Esses últimos dias Hoje já está bom Mas não estava bom assim não, pessoal Estava bem frio Ventando E com bastante neblina Garoa, né? Então nós não quisemos Vir daí, né? Mas olha só É bem bacana a estrutura aqui Dá para montar uma barraquinha Tem área coberta Se quiser dá para dar uma procuradinha Aqui também na grama, né? Um espaço mais plano Dá uma tirada Nas coisas que estão no chão E tem ali até uma mesa Dois bancos Olha, um banco aqui também Tem água ali dentro Bacana Dá para fazer acampamento Bem legal E aqui perto Tem um riozinho Uma sanguinha ali Que dá para pegar água Dá para tomar um banho também Bem legal, gostei Olha que legal Tem um para-chaco Um para-lama Um para-lama, vida? Tem dois Ah, aqui o Arthur Que gosta de carro antigo Ele vê todos os carros antigos Que vocês imaginam Não lempeja Ele já está apontando lá E aqui ele viu dois Para-lama, que fala? Um para-lama de um caminhão É, bem antigo, né? Bem carrujado já Aqui, pessoal Nós estamos num ponto da trilha Que a olho nu Dá para ver Já os quênios Lá no cantinho E aqui na câmera Vai dar para ver também um pouquinho Olha só O lugar é muito bonito Aqui a trilha Que nós estamos seguindo No Iquiloque É seis quilômetros ida Seis quilômetros volta Mas é aí Cerca de onze A doze quilômetros A trilha Lembrando que vocês conseguem Avançar Um quilômetro A um quilômetro e duzentos De carro Até o primeiro estacionamento Porém Faz Indicamos que venham a pé mesmo Porque é muito bonita a paisagem Vale a pena essa caminhadinha E é plano Então assim Não cansa nada Cansaço zero Porque é bem plano, né? E a vista assim É deslumbrante Vale a pena fazer a caminhadinha Desde Da base lá Da fazenda Rincão da Par Aqui assim A gente tem bastante lama Tem que cuidar onde pisa Desvia bem Vamos ver a maeta passando Mas é muito bonita Aqui a região Lá no meio daquele vale Tem uma casa A gente estava vendo antes Ontem choveu também Por isso que está Está bem molhada A trilha hoje Choveu de noitezinha Aqui pessoal Chegamos Chegamos No quilômetro 4 Então Isso significa Que estamos Chegando aqui Nos quênios Para Conhecer Este lado aqui Dos quênios da laranjeira Que é muito bonito Olha só Toda a paisagem É bonita Pessoal Lógico que a atração Principal Nosso destino final É lá no quênio das laranjeiras Porém Toda a vegetação É muito bonita Até chegar ali Lugar assim Tudo é encantador Vale muito a pena Vivenciar a jornada Também né E não somente O destino final Olha aí O nosso guia Está aqui do ladinho Né Polenta Olha só Chama o Polenta Ele já vem Pessoal Nós já estamos Avistando ali na frente O quênio Porém ainda falta Cerca de um quilômetro Talvez um pouco menos Aqui de caminhada Para nós chegarmos lá Na beiradinha Dá para ver que ele é bem Bem grande Assim bem alto E a vegetação aqui Toda ela é muito bonita É um encanto mesmo Olha só Uma vegetação rasteira Lembra algumas trilhas Que a gente fez Esta vegetação rasteira Assim A trilha do Quiriri Está em bastante trecho Assim Bem Com esta vegetação É uma trilha Que nós temos Em Ponta Grossa Também Tinha um trecho Com uma vegetação Assim rasteira Muito bonito Chegamos aqui Pessoal No quilômetro 5 Está escrito aqui Ponto final Siga caminhando Com atenção Até esse ponto Caminhonete 4x4 Dependendo aí Da caminhonete Tem que ser alta Pode chegar Tá bom E a partir daqui Todo mundo Vai caminhando Como nós já dissemos A caminhada Vale muito a pena Porque todo o percurso É muito bonito Nosso destino final É o quênio das laranjeiras Mas o percurso Inteiro São paisagens Exuberantes Que vale muito a pena Vir Conversando Contemplando Meditando É bem gostoso Mesmo Então Nós seguimos aqui Agora o Arthur falou Que falta um quilômetro Pela trilha do Quiloc Tem alguns lugares Que a gente encontrou ali Que é 11 quilômetros E pouquinho Mas é essa distância E é tranquilo Nós não chegamos Cansar Assim de forma exagerada Bem pelo contrário Estamos caminhando Bem tranquilo Não tem subidas Para vir E tem bastante Plane Também não tem Dificuldades técnicas Todas as pessoas Podem vir Até a criança Pode vir Caminhando devagarzinho Cansou Dá uma paradinha Dá uma descansada Né pessoal E é bom vir Sempre com roupa Confortável Que o Arthur Tá de calçadinhos Mas também não teve Nenhuma dificuldade Assim Tá bem geladinho Tá ventando bastante E aí ele ficou também Um pouco com receio De vir com Uma calça mais fina E tal Mas assim Eu também tô de leg Não passei frio Em nenhum momento Tá bem gostoso Olha aí pessoal Estamos chegando No cânio Cânio das Laranjeiras Aqui Da fazenda Rincão da Palha Aqui a minha Pussone Está aqui na frente Os guias Estão Atrás Neste momento Cachorrinhos Muito animados E são Uma graça Né de lindos Nós visitamos Também O cânio do funil Que é muito bonito Assim Tem Uma formação Bem Peculiar Muito contiagosa Bem bacana Vale muito a pena Conhecer Nós fomos Com a L Motors Que Fomos de quadriciclo Também recomendamos Essa experiência É uma experiência Sensacional E tem vídeo Aqui no nosso canal Então vocês Corram lá depois Para dar uma olhadinha E também fomos No cânio da Honda São três cânios Incríveis Aqui Que tem Na cidade De Bom Jesus Da Serra Muito bacana Aqui Aqui está frio Aqui já está Ventando Bem mais Então é bom Trazer um casaquinho Protetor solar Porque não tem Vegetação alta Que protege do sol E aqui a gente Pode chegar bem Na beiradinha Com muito cuidado Claro E avistar os cânios É bonito Aqui o pessoal Tem um mirante Só tomar bastante cuidado No céu Porque a natureza Tem também As suas belezas Que são muito grandes E também tem seus perigos Então pessoal Aqui é muito bonito Vale muito a pena fazer E o quênio das laranjeiras Tem os dois lados Tem o lado norte Que é o que nós fizemos A trilha é mais longa A paisagem toda É exuberante E assim ó É esse visual Que vocês estão vendo aqui Maravilhoso Venho bem casacado Porque aqui venta bastante Principalmente nessa época do ano Nós estamos no outono Caminhando para o inverno Caminhando para o inverno Então é um pouco mais frio Se vir no verão Provavelmente vai estar Um ventinho mais agradável E assim ó Tá lindo Lindo, lindo, lindo Onde a gente tá aqui pessoal É a trilha norte A trilha sul Ela é 3 quilômetros Em outra fazenda E ela sai lá na cachoeira Só que a visão daqui Eu acho mais bonita Porque dá pra ver Aquela cachoeira de frente E tem outra cachoeira reta Com essas araucárias Aqui de frente Agora a gente tá fazendo um café A Mari tem um pinhão pronto Ali pra comer Aqui na fazenda Você pagando a entrada Você ganha um kit de comida É um clube social Um kit de lanche Vamos abrir aqui pra vocês verem É um clube social Uma paçoquinha E uma garrafa de água A gente acabou não pegando a garrafa A garrafa de água é 500ml A gente não trouxe a garrafa de água Porque a gente tem 4 litros aqui assim Daí não precisaria Mas ele ofereceu assim mesmo Pra nós Vamos abrir aqui pra vocês verem O pacotinho que nós recebemos É um pacotinho assim Vou abrir aqui pra vocês Caiu a paçoquinha Ó a paçoquinha Dois clubes social Aqui ó Duas rapadorinhas pequenininhas Duas paçoquinhas pessoal E aqui também tem 5 balinhas de orgulho E aqui ó E aqui o nosso guia já ficou interessado Nossa comida É, ele quer comer Com nós Dá uma olhada como é bonito Ter visão Dos cânions Desse ângulo pessoal O que você tá achando Nossa Um lugar muito bonito pessoal Nossa linda linda E nós estamos contornando Todo cânion aqui Nós indicamos que vocês façam o mesmo Porque a visão A vista de cada lugar É diferente Aqui nós não tínhamos ido ainda Daí nós percebemos Que dá pra chegar pertinho Lá daquela cachoeira Estamos seguindo aqui Beirando o cânion E é muito bonito É diferente do outro lado Nossa vale muito A pena vir aqui Conhecer E assim Toda trilha linda E aqui Incrível Olha só pessoal Já chegamos aqui na cachoeira A gente veio Beirando o cânion A gente tava lá Na Zaraucária Pra voltar a trilha A gente vai ter que voltar Pra lá ainda E fazer todo o retorno E a gente veio lá Daquela vegetação Lá atrás Vamos passar o nosso vídeo Pelo que eles laranjeiras Vai chegando ao fim Mas a gente vai passar os valores Pra quem quiser vir Conhecer aqui a região Tem duas formas Que vocês podem vir aqui Uma é caminhando Como nós fizemos É 50 reais por pessoa O senhor João faz toda a orientação Ali De como faz para chegar aqui E também tem a opção Daí Com um carro 4x4 Eles tem alguns parceiros Algumas empresas parceiras Que fazem esse passeio Daí vocês precisam entrar Em contato com eles Que nós vamos deixar aqui Na descrição do vídeo Para que vocês possam Ver certinho os valores E se informar Tudo certinho aqui Fazer esse tempo passeio Que é maravilhoso É uma caminhada Assim incrível E com certeza também Se for de carro Vai ser lindo também É isso aí E a gente vai ficando aqui Até a próxima pessoal Até a nossa expedição Aqui pelo Sul do Brasil Continua Então se você não é inscrito Aqui no nosso canal Se inscreva no nosso canal Deixe aquele like O seu comentário Compartilhe com os amigos E acione o sininho Porque tem mais aventuras Que vai vindo por aí Até a próxima Beijos Tchau 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 Tchau